Tá procurando um sobrado em Guarulhos? Então presta atenção porque a gente tem residencial Novo Horizonte com entrega a partir de outubro pra você. São sobrados de dois dormitórios, com dois banheiros, uma boa divisão, não é isso Toninho? Isso, com portaria, guarita, segurança 24 horas e muito área verde. Na verdade é um condomínio fechado, tem vaga de garagem garantida. Isso, exatamente. Bom, né? Tranquilo. E presta atenção. Então, a localização é assim, via Dutra, saída quilômetro 218, retorno na Avenida Santos Dumont, aí passa por cima da Dutra de novo, explica como é que faz isso? Você vai sair em frente à base aérea. Quando você estiver em frente à base aérea, você entra à direita. E desce beirando o muro da base aérea, no terceiro farol da Papa João Paulo I, você vai entrar à esquerda, você vai sair na estrada Guarulhos de Nazaré, você vai até o quilômetro 32 e já vai ver o residencial Novo Horizonte. Daqui a pouco eu vou te explicar de novo, tá? Então presta atenção. Nesse condomínio a gente tem muita área verde, tem entrega a partir de outubro e tem um preço pequenininho. Você pode participar. Olha, 29.392 reais à vista. É barato, barato. Barato. Preço igual não existe no mercado. Agora, se você preferir, você pode fazer assim, inscrição de 190 reais. A adesão? Cinco parcelinhas de 648 e o restante, facilitado em seis anos, são 72 parcelas de 310 mensais. E não precisa comprovar renda, que é mais importante, né? Marketing Habiterra, realização Habitat e é só vir pra cá. Vamos explicar de novo agora, Toninho? Estrada, você vem pela Dutra, saída 220, você entra à direita, faz o retorno na Santos Dumont, você vai sair em frente à Basaré, entra à direita e desce seguindo as placas até o Jardim São João. Estrada Guarulhos de Nazaré, quilômetro 32, já tá no local. Se ficar em dúvida, 64670278. 64670278. É de segunda a segunda das 9h e 6h, estrada Guarulhos de Nazaré, quilômetro 32, Guarulhos. Residencial Novo de Zonde, esperando por você. Participe.